Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma aula, mais um momento de aprendizado aqui comigo para a Marcela. Hoje teremos aula de ciências humanas, onde a gente vai falar um pouco sobre trabalho e lazer. Mas antes de entrar nesse assunto, de começar a explicar para vocês esse assunto, eu quero contar uma história, quero ter esse momento de leitura de leite com vocês. Hoje eu trouxe outro livro. Olha esse livro aqui. O nome do livro é Muito, Muito Longe. Quem escreveu esse livro foi John Segal. É um americano que escreveu esse livro e aí ele foi traduzido por uma outra pessoa chamada Isabel Aleixo. Vamos descobrir o que é que tem por trás dessa capa, o que é que está escrito nessas páginas. O que é que está escrito nessas páginas? O que é que está escrito nessas páginas? O que é que está escrito nessas páginas? Então, olha, eu vou passando aqui... As páginas. Crianças, esse livro tem bastante imagens e eu vou precisar que vocês abram bem os olhos para observar essas imagens, para prestar atenção na história, tá bom? Ó, olhos de coruja, orelha de elefante, para ver bem e ouvir bem. Vamos começar. Estão muito, muito longe. Olha só as primeiras imagens que estão aparecendo aqui. Olha, é um porquinho, né? Está aqui num carrinho. Parece que eles estão no supermercado. Eles estão felizes? Será que estão brigando? O que será que está acontecendo? Vou passar a página aqui para vocês observarem essa outra imagem. Olha, os dois porquinhos. Parece que eles estão discutindo. Não é isso? A expressão que eles estão fazendo. Parece que eles estão discutindo. Vamos ver o que é que eles estão conversando. É isso. Estou indo embora. Essa noite. Para sempre. Você não vai me impedir. Disse o porquinho A mamãe porca. E olha, eles estavam em um supermercado. Olha os preços aqui atrás. Está vendo? Eles estavam no supermercado. E aí o porquinho se chateou e disse que ia embora. Então a mamãe porca respondeu. Para onde você vai? Para onde você vai? Para longe. Muito, muito longe daqui. Respondeu porquinho. A mamãe porca, já em casa, respondeu assim para ele. Sério? E ele disse assim. É, estou indo. Para onde? Para onde? Eu já disse para você. Para longe. Muito, muito longe daqui. Como você vai chegar lá? De bicicleta. E a noite? Você vai precisar de luz. Tudo bem. Respondeu porquinho. E lá foi ele, na sua bicicleta. Já à noite, chateado, emburrado. Ele disse. Vou embora para muito, muito longe daqui. Pegou a sua bicicleta e lá foi ele. E a mamãe porca ficou em casa, preocupada, sem saber o que é que poderia acontecer com esse porquinho. Olha aqui as imagens. Olha o que está acontecendo. Olha esse porquinho. Indo embora. Ó, chateado. Será que ele ia ser feliz saindo de casa desse jeito, chateado? Que perigos ele estava exposto? A que perigos ele estava exposto? O que poderia acontecer com ele longe de casa, sozinho? A gente vai descobrir o que vai acontecer com esse porquinho na próxima aula, onde eu vou terminar de contar essa história. Enquanto isso, vai pensando aí, tenta pensar uma continuação para essa história. O que pode ter acontecido com o porquinho. Escreve aí no chat, pede para um responsável te ajudar a escrever no chat o que você acha que pode ter acontecido com o porquinho. Agora que ele saiu de casa, que ele está sozinho. Agora, crianças, eu vou compartilhar com vocês a apresentação da nossa aula, tá? Então, na aula de hoje, de Ciências Humanas, vamos abordar o tema Trabalho e Lazer. Nessa aula, você vai aprender a diferenciar o que é trabalho e lazer. E vai reconhecer também os aspectos que aproximam e afastam as pessoas nas diferentes culturas. E também conhecer práticas de sociabilidade entre as pessoas. Diz pra mim, você sabe qual a diferença entre trabalho e lazer? Trabalho, crianças, é uma atividade humana, é uma atividade essencialmente humana. E ela é feita, geralmente, para prover o sustento de uma pessoa. As pessoas trabalham para que elas recebam um valor em dinheiro, geralmente. Elas fazem atividades remuneradas, que são chamadas de trabalho. E com essa remuneração é que elas se sustentam. Então, só quem trabalha são os seres humanos. Vocês sabiam que tem um passarinho, que ele é chamado João de Barro? Ele constrói casa, ele constrói uma casinha com barro. Em uma outra aula, eu vou trazer uma imagem para mostrar para vocês. Ele constrói uma casa que é chamada a casa do João de Barro. Só que ele não trabalha. É uma atividade que ele faz ali, é uma coisa mecânica e instintiva. Mas a gente não pode chamar isso de trabalho. Porque só quem trabalha são os seres humanos. Quem exerce essa atividade, que coloca ali as suas atividades intelectuais e físicas para exercer uma função. São os seres humanos. E o lazer são atividades caserosas, atividades recreativas que são feitas na hora de descanso, na hora do ósseo. Que é aquele momento realmente de descanso. Quais são as suas atividades de lazer favoritas? Vamos ver aqui algumas atividades de lazer que as crianças indígenas falam. A gente vai ver, crianças, que existem diversos tipos de atividade de lazer. Como tomar banho no rio, ir passear no parque, e brincar com os colegas e ver um filme. Então, tem várias formas de lazer. E tanto as crianças quanto os adultos podem fazer, tá? E a gente vai ver que tem algumas atividades de lazer que são próprias de algumas culturas. Como a cultura indígena. Lá na cultura indígena, é comum as crianças brincarem de corrida de saco. É uma brincadeira muito divertida e prazerosa. Também, uma brincadeira chamada perna de pau. Onde eles pegam umas varas grandes para se equilibrarem. Além disso, eles também gostam bastante de tomar banho no rio. Vamos ver agora algumas atividades comuns às crianças rurais. Quem aí mora na zona rural, pode confirmar pra mim se você costuma fazer isso, se você gosta, tem alguma outra atividade de lazer que não está listada aqui. Ó, balanço. Amarrar uma corda numa árvore, com uma madeira, para se balançar. É comum isso na zona rural, nos distritos. Brincar com terra. Quem aí gosta de brincar com terra? É muito legal. É isso? Pescar nos ambientes em que tem rio próximo. É uma atividade relaxante e prazerosa. Tem algumas atividades que são próprias das crianças que moram na zona urbana. Como ir ao parque infantil. Ir ao cinema. Tomar banho na piscina. Vamos ver agora alguns outros exemplos de atividades de lazer, que tanto crianças quanto adultos podem fazer juntas, para se divertir, intercalar o momento de trabalho, dos adultos que estão ali trabalhando, que saem de casa para trabalhar, cumprir um horário de trabalho. E, geralmente, no final de semana, ou no dia de folga, deixam ali, reservam aquele momento, para ter um horário de lazer. Jogar bola. É uma atividade de lazer, que pode ser feita em família. Pedalar. Você gosta de pedalar? Pedalar? Pular corda. Também tem outras atividades de lazer, que podem ser feitas entre adultos e crianças. Como ouvir histórias. Os adultos podem sentar ali e contar histórias para as crianças. Jogar dominó. Ou outros jogos de tabuleiro. Cantigas de roda. A ciranda. Essas atividades de lazer, como as brincadeiras, ajudam a aproximar as pessoas, a criar vínculos entre familiares, amigos. Além de servirem como um momento de descanso. Alguns exemplos de brincadeiras. A ciranda. A amarelinha. O telefone sem fio. Qual delas é a sua preferida? pular corda. Bambuleiro. Cabo de guerra. Todas essas brincadeiras são muito, muito prazerosas. Agora eu tenho um desafio para você. E eu tenho um desafio para você. Você vai fazer um desenho aí no seu cabelo Representando a sua atividade de lazer favorita O que você mais gosta de fazer quando você não tem algum trabalho para fazer? Você e seus familiares Você gosta de jogar bola? Gosta de brincar de amarelinha? Gosta de ir ao parque? Faça um desenho bem bonito representando essa atividade Pinte para ficar bem colorido Depois tire uma foto e compartilhe com seus familiares, com a professora da sua escola Tá bom? Capricha! Agora, crianças, eu vou retirar aqui o slide da apresentação da aula Para a gente relembrar o que a gente viu nessa aula de hoje Então, nessa aula de hoje A gente viu a diferença entre lazer e trabalho Vimos que o trabalho é uma atividade essencialmente humana E que ele é desenvolvido principalmente para promover o sustento das pessoas E que o lazer é uma atividade prazerosa, recreativa Feita nos horários de descanso das pessoas Nos momentos de folga Tem atividades de lazer que podem ser feitas com adultos e crianças Como pedalar, jogar bola Vimos também que o lazer está presente em diferentes culturas Como a cultura indígena Onde é comum as crianças tomar banho de rio Na zona rural Como é comum ver as crianças no balanço E na zona urbana E na zona urbana Onde também é comum ver as crianças ali nos parques urbanos Os parques infantis urbanos Deixei também um desafio pra você Uma tarefinha, tá bom? Espero que você tenha gostado bastante dessa aula A gente vai se despedir agora Vou deixar você ir ali Tomar um café E depois a gente se encontra novamente, tá bom? Beijo Até o próximo encontro Tchau! 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 Tchau!